Se você acabou de clicar nesse vídeo, tenha certeza de que não foi em vão. Essa meditação foi feita para te ajudar a curar sua alma em um nível muito profundo. E com certeza, você vai colher algo de bom dessa experiência. Muito prazer, eu sou Lázaro Ramon e você está no Poetoterapia. Se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de evocar a sua empatia, se inscrevendo, curtindo esse vídeo e deixando nos comentários como foi a sua experiência. Vamos começar? Hoje, convido você a embarcar em uma jornada de cura profunda para sua alma. Encontre um espaço onde se sinta confortável e segura. Um lugar que se tornará o seu refúgio neste momento especial. Suavemente, feche os olhos e permita-se soltar as preocupações do dia. Respire profundamente, inspirando o ar puro e expirando suavemente qualquer tensão que possa estar em seu corpo agora. A medida que você respira, imagine-se à beira de um oceano sereno. Cada inspiração é como uma suave onda que toca seus pés. Trazendo consigo a calma e a serenidade. Cada expiração é uma maré baixa, levando embora a inquietação. Sinta o seu interior se aquietar. A cada respiração soa a cada palavra minha. Neste espaço sagrado de quietude, deixe seus pensamentos fluírem como nuvens distantes no céu. Não se preocupe se a sua mente se distrair. Pois este é um momento de autodescoberta e cura. Traga uma mão ao peito e sinta as batidas do seu coração. Diga para si que você merece esse tempo para se cuidar. A medida que você respira em harmonia com o fluxo do oceano, sinta como cada respiração é um ato de amor próprio. E você está se preparando para as etapas de cura que virão a seguir. Com gratidão, continue a respirar nesse ritmo tranquilo. Sabendo que você está no caminho da cura da alma. Descanse na quietude do seu interior. Com o coração pronto para as transformações que estão prestes a acontecer. Olhe para si mesmo com a intenção de explorar as profundezas das emoções que residem em sua alma. Que assim como o marés do oceano, vem e vão. Vem e vão continuamente. Quando você está imerso nesse mar das suas emoções. Permita-se sentir o que quer que esteja no seu interior. Não há julgamento aqui. Há apenas a aceitação e compreensão. Como um observador compassivo, olhe para dentro de si e permita que as emoções venham à tona. Imagine cada emoção como uma cor única, pintando a tela da sua consciência. Talvez haja uma tonalidade azul para a tristeza. O vermelho ardente para a raiva. O verde sereno para a esperança. Ou qualquer cor que ressoe com você. Sinta as cores se desdobrando em sua mente. Tornando-se uma linguagem silenciosa. Entre você e a sua alma. Ao perceber estas cores, afirme para si. Não há certo nem errado com as minhas emoções. Há apenas emoções. Todas elas têm um motivo para existir em mim. Se alguma emoção específica surgir, respire e permita-se senti-la plenamente. Reconheça-a. Abra espaço em seu interior para dá-la liberdade para se expressar. Você está seguro neste ambiente de exploração. Cada emoção que você acolhe é um passo para a sua própria cura. E à medida que você observa essas cores, essa dança na sua consciência, perceba que elas se entrelaçam e se movem suavemente. Assim como as ondas do oceano se encontram e se misturam, suas emoções são uma parte natural da sua jornada como ser humano nessa terra. A emoções que causam conforto e desconforto. Nós tendemos a nos apegar às emoções confortáveis. Tendemos a nos apegar às emoções desconfortáveis. confortáveis, tendemos a sofrer quando as nossas emoções mudam de repente. Continue a respirar com gentileza. Saiba que essa exploração é um ato de coragem e amor próprio. Tomar consciência das emoções é o caminho para liberá-las. A cura começa quando estamos dispostos a olhar o que está dentro de nós. Enquanto a jornada continua, você está prestes a explorar camadas ainda mais profundas. Agora que você abraçou suas emoções com compaixão, é hora de permitir que a luz da cura brilhe sobre as partes mais profundas da sua alma. Continue a perceber as cores como ondas, as emoções como marés. E pergunte a si mesmo se você está pronto para permitir que a luz da cura ilumine a escuridão dentro de você. Imagine uma luz suave, dourada, radiante, como o sol nascente, começando a despender no horizonte, a se formar no centro do seu ser. Essa luz representa a força da cura pela consciência. A medida que a luz cresce, ela envolve gentilmente cada parte do seu ser, cada uma de suas emoções pintadas sobre a tela da consciência. Como um abraço caloroso há muito tempo esquecido, mas muito necessitado. Visualize a luz dourada tocar suavemente as áreas da sua alma que você reconheceu fragilizadas, feridas durante a exploração das emoções. Se houver tristeza, deixa a luz dourada acalmar e acariciar essa tristeza. Se houver raiva, permita que a luz a envolva e transforme em aceitação. Se houver angústia, deixe que essa luz te lembre do principal motivo da sua paz e do porquê seu coração pode descansar. Se houver medo, deixe que a luz te mostre o caminho seguro em que você se encontra agora e dissipe toda a ilusão. E conforme a luz penetra em cada camada, você pode sentir as sutis sensações de libertação, quando a dor se aproxima, é como se múltiplos nós se formassem dentro do nosso peito. Fechando o nosso corpo, uma tentativa de proteção, uma saída em meio ao desespero. E esses nós continuam apertados por muito tempo. Esse espaço é para desatar esses nós. É para afrouxar o seu peito, abri-lo para que você possa respirar. Deixe-se respirar. Essas sombras são apenas fragmentos do passado. São resquícios das experiências que você viveu. Você está permitindo agora que tudo isso se transforme em pura luz. A medida que a luz da cura se expande, imagine-a tocando cada memória, cada pensamento e emoção que já fez parte da sua jornada. Veja essas partes sendo envolvidas com carinho, como se fossem delicadas pétalas de uma flor. A luz da cura não julga, ela simplesmente abraça e transmuta. Essa luz está agora dissolvendo qualquer resistência, qualquer bloqueio. E à medida que as suas resistências vão cedendo, sinta como você se torna mais leve. Como se paredes ao seu redor estivessem caindo e deixando espaço para que você possa se mover. Sua respiração está infundida com essa luz, que se espalha por seus pulmões, por sua corrente sanguínea, pelo seu coração. Sinta o sentimento de alívio. E quando a luz continua a fluir, saiba que você está fazendo um trabalho sagrado. Está abrindo caminho para a renovação da sua alma. E está permitindo que a cura chegue às áreas mais necessitadas da sua alma. Continue a respirar com suavidade, deixando a luz continuar esse trabalho interior. E você pode continuar neste estado de revitalização, tomando consciência dos aspectos da sua alma que precisam de cura. E no caminho que você segue, quando se sentir pronto suavemente, traga sua consciência de volta ao presente. Traga suas mãos junto ao peito outra vez, agradecendo-se pelo tempo dedicado à cura da sua alma. Agora é hora de consolidar as transformações que você permitiu. Você é um guerreiro da luz. É um viajante corajoso que enfrentou as profundezas do seu ser hoje, em busca da sua cura. E se sentir o fluxo das ondas interiores. Perceba a diferença e como você está agora. Lembre-se da sua conexão com a serenidade e a paz. Com as emoções reconhecidas e abraçadas, a luz da cura brilhou sobre você. E este é o momento de nutrir e fortalecer o seu corpo e sua mente para continuar. Ouça as palavras. Sinta as palavras em seu interior e faça com que se tornem suas. Deixe que ressoe por sua alma. Eu sou digno de amor e de cura. Minha alma é um tesouro precioso que merece cuidado e atenção. Eu libero o peso do passado para permitir que a cura transforme minhas feridas em sabedoria. Com minha respiração, minha alma se renova. Eu abraço o presente com gratidão. Eu aceito o que preciso aceitar e deixo ir o que precisa ir. Eu tomo posse da minha coragem e do meu amor próprio. Minha alma brilha com a luz da cura e essa cura se irradia para o meu mundo. Sinta cada palavra reverberar através do seu ser. Penetrar em cada célula, em cada fibra. Cada afirmação é como uma semente que você planta em seu coração que está pronta para crescer e florescer como em um jardim de paz interior. À medida que você internaliza as afirmações, sinta sua alma mais leve, mais livre, mais radiante. Observe em si mesmo que você já se transformou e que essa transformação continuará a ecoar em múltiplas áreas da sua vida. Declare para si que com um profundo sentimento de gratidão você traz a consciência para o seu corpo. Vai sentindo e percebendo. Agora, neste momento, o seu retornar. sinta seus olhos, seus ombros, seus braços e pernas. Abra lentamente os seus olhos, sabendo que esse foi um presente que você pode acessar, que você pode acessar sempre que desejar. continue a cuidar da sua alma, com amor e compaixão, lembrando-se de que a cura é um processo contínuo, uma jornada que você percorre todos os dias. Neste momento, eu me despeço aqui que a sua alma continue a brilhar com a luz da cura, que você encontre paz, amor, felicidade em cada passo do seu caminho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.